Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós aqui do canal já respondemos muitas perguntas sobre acúmulo de benefícios, pensão por morte, mais aposentadoria, aposentadoria, mais auxílio-doença e assim por diante. Nós temos já vários vídeos aqui na playlist do canal que falam sobre este assunto. Porém a dúvida de Elisabeth que mora na cidade de Marília, em São Paulo, é bastante interessante e resolvemos fazer um vídeo. Veja o que ela nos perguntou. Prezado professor Walter Rodrigues Júnior, meu nome é Elisabeth e moro em Marília, São Paulo. Recebo pensão por morte do meu marido no valor de R$ 2.300,00. Ele era aposentado por tempo de contribuição. Eu tenho 51 anos de idade. Meu namorado quer casar no civil e ele recebe R$ 1.600,00 com carteira assinada. Eu também trabalho com carteira assinada e faltam poucos anos para me aposentar com um salário mínimo. Atualmente recebo R$ 998,00. Então Elisabeth já recebe a pensão por morte do esposo que era aposentado por tempo de contribuição. Ela recebe por mês R$ 2.300,00. Ela tem 51 anos de idade. Nesse caso ela vai receber essa pensão pelo resto da vida. Seria vitalícia. O namorado dela ou o novo marido quer casar no civil e ele ganha por mês em carteira assinada R$ 1.600,00. Ela também trabalha com carteira assinada e ganha R$ 998,00. Agora em 2020 R$ 1.039,00. A pergunta dela ou as perguntas dela são Primeiro, se eu casar perco a pensão do meu marido. Segundo, se eu aposentar perco a pensão do meu marido ou eu não posso me aposentar. E terceiro, se eu casar posso aposentar e continuar recebendo a pensão por morte do meu marido? Então vamos por parte. Se ela casar novamente ela não perde a pensão do marido dela. Não tem nenhum problema. Ela pode casar no civil com este cidadão e receber e continuar recebendo a pensão por morte do marido. Então seriam duas rendas. A renda que ela já recebe do marido, da pensão por morte e mais a renda do esposo. E ela trabalha recebendo hoje R$ 1.039,00. São três rendas. Ela não perde nenhuma. E também ela pode aposentar quando chegar na época. Então ela pode receber a pensão do marido, continuar recebendo a pensão do marido. O marido dela pode continuar trabalhando, recebendo o salário dele sem nenhum problema. E ela aposentar também e receber a aposentadoria dela. Seriam três rendas. Mas ainda pode acontecer se ela quiser uma quarta renda. Como isso é possível? Como ela tem 51 anos, ainda é bastante nova. E se ela quiser aposentar e continuar trabalhando, ela pode aposentar, receber a aposentadoria, receber outro salário porque está trabalhando, receber a aposentadoria, a pensão do marido que faleceu, e o novo esposo dela continuar recebendo o salário dele normal. Não há nenhuma perda aí. O que ela não poderia ou não pode é acumular duas pensões por morte. Isso a lei não permite. Então seriam quatro rendas para a família. Vejam. Ela poderia receber R$ 2.300,00 por continuar recebendo R$ 2.300,00 da pensão por morte do marido. Mais R$ 1.600,00 que o novo marido dela recebe por mês do salário dele. Mais R$ 1.030,00 ou R$ 1.039,00 da sua aposentadoria, da aposentadoria dela quando chegar a época. E mais R$ 1.039,00 por continuar trabalhando. Então seriam quatro rendas. Ela iria receber por mês mais ou menos R$ 5.970,00. Vejam que ela não perde nada. Ela continua recebendo a pensão por morte do marido. O esposo dela, mesmo casando, o novo esposo dela, mesmo casando no civil, continua recebendo o salário dele normal. Ela continua recebendo o salário dela normal. Se ela aposentar, ela vai receber a aposentadoria dela normal, de um salário mínimo. E se ela continuar trabalhando após a aposentadoria, outro salário mínimo. Ela não perde nada. Então, Elisabeth, a única coisa que você não pode fazer, ou a lei não permite, é que haja acúmulo de pensão por morte. O cidadão não pode receber duas pensões por morte. Então, espero que com esse vídeo tenha respondido a Elisabeth. Ela só disse o nome Elisabeth, não falou o sobrenome. E disse apenas que morava em Marília, Estado de São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí